Aproveitando aí, durante o seu Eugênio, o vereador Eugênio, que foi a nossa eleição da diretoria da CanSul no sábado, vários vereadores, o diretor da UVPAR, o seu Júlio teve presente aqui nessa casa, várias autoridades também, e correu tudo bem a nossa nova diretoria, como é o presidente, o César Pinotti aí como primeiro tesoureiro, o Eugênio, o presidente de honra. Queremos agradecer a toda a presença dos vereadores que tiveram presente no sábado, a pastora Sandra, e pedir o apoio de todos os vereadores aí, que vão, com certeza, em janeiro, trazer uma palestra aí para todos os vereadores e para toda a nossa região. E também cumprimentar o pessoal do PV que veio nos visitar aí, seja bem-vindo, União da Vitória, com o nosso colega Eugênio aí, que é do partido de vocês. Uma boa noite a todos e uma boa semana.